Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe, se você quiser. E aí Tchau A Few moments later olha só nãovanta olha só não levanta eu vou pegar gato E o kia... o kia, o kia né Tchau. Não, não, não. Eu vou encontrar no meu coração e me deixei o meu coração... Eu vou desees do meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho depois... Fique bem. Tchau, tchau. Não, não, não. Não, 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 não! Um minuto, um minuto! 2,000 anos depois... 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 3,000 anos depois...